Se você é um daqueles que tem medo de uma gripezinha, saiba que o seu corpo foi projetado pra curar a si mesmo. É isso daí, o seu corpo foi projetado pra destruir todos os intrusos que entrarem no seu corpo, seja por via respiratória, ou pela boca, ou até mesmo pela pele, quando você tem um corte ou uma ferida, e aqueles bichinhos, os vírus, as bactérias e os fungos entram pra dentro do seu organismo. O seu corpo foi construído pra saber lidar com tudo isso. Agora, o que tem acontecido é que as pessoas atrapalham o corpo de realizar o seu trabalho através do sistema imunológico. Como que isso acontece? Fazendo uma má alimentação, usando e ingerindo toxinas, principalmente nos produtos e alimentos industrializados processados, e também as drogas lícitas e ilícitas que a gente conhece, tudo isso é tipo de toxina que você coloca pra dentro do seu corpo. O tipo de alimento que você coloca dentro do seu corpo também vai influenciar no trabalho realizado pelo seu corpo pra curar a ele mesmo. O projeto do corpo humano é tão fenomenal que ele consegue fazer tudo sozinho se o ser humano não atrapalhar. E você com certeza vai estar atrapalhando o seu corpo de trabalhar de uma maneira satisfatória se você estiver comendo comida lixo. Você também vai atrapalhar o seu corpo de curar a ele mesmo se você não dormir direito. Você vai atrapalhar o seu corpo de curar a ele mesmo se você vive somente estressado. Dê um jeito de aprender a manejar os seus níveis de estresse. E esse estresse não é só um estresse pra brigar com a outra pessoa. Ele é um estresse físico, um estresse químico e também um estresse psicológico. Na verdade, tudo aquilo que a gente desempenha no dia a dia causa um tipo de estresse no nosso corpo. Tanto os alimentos que você come, a noite de sono mal dormida que você tem, e também as toxinas que você joga pra dentro do seu corpo, sem falar nas bebidas e também nas drogas lícitas e ilícitas. Na verdade, você pode ser o causador da sua própria doença. Você pode estar causando doenças no seu corpo justamente por não saber como é que funciona essa máquina perfeita que é você. E a maioria dos profissionais que deveriam cuidar da sua saúde, eles não sabem cuidar nem da saúde deles mesmos. Porque na verdade o seu corpo não reconhece drogas farmacológicas como fazendo parte dele mesmo. O seu corpo conhece aquilo que está em você desde que o homem foi criado por aqui e esteve por aqui há milhares de anos atrás. As únicas coisas que o seu corpo reconhece como benéficas são vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, gordura. Ou seja, todas as moléculas orgânicas que pertencem ao seu corpo, todas as moléculas que foram inventadas e patenteadas pra o seu corpo é uma molécula estranha. E de uma maneira ou de outra, ela não vai aceitar tão facilmente essa molécula sem causar algum outro problema relativo. Na verdade, a melhor arma que você tem se chama conhecimento. Em específico, pra cuidar de você mesmo, conhecimento sobre biologia, sobre bioquímica e também sobre as moléculas que compõem o seu corpo. E todas essas moléculas são fabricadas a partir daquilo que a natureza oferece pra você. O total entendimento de todos esses procedimentos é o que pode fazer com que você seja diferente. Porque afinal de contas, o seu corpo precisa de todas as moléculas orgânicas e biológicas que a natureza oferece pra você. Principalmente nos seus alimentos. O ambiente que você vive, ele vai influenciar muito mais na sua saúde do que qualquer outra coisa. E pra obter conhecimentos específicos nessa área, é muito interessante você fazer um curso relacionado a tudo isso que eu acabei de falar pra você. Que é o curso de naturopatia. O próprio nome já diz, naturopatia. Vem da natureza, daquilo que a mãe natureza produz. Ou seja, o naturopata, que é o profissional que estuda a naturopatia, ele vai saber utilizar tudo aquilo que a natureza oferece pra promover a saúde. A humanidade vem caminhando assim, usando métodos naturais por muitos e muitos milênios. Nos últimos 200 anos é que a medicina avançou muito e as moléculas patenteadas e elaboradas pelo próprio homem começaram a se desenrolar e a serem vendidas com mais popularidade. Mas como eu já dizia o pai da medicina, o Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Isso é uma verdade. Se você souber usar aquilo que a natureza produz, você com certeza vai construir saúde. O curso de naturopatia vai ensinar você a usar essas técnicas. Muitas delas são técnicas antigas, mas que funcionam do mesmo modo que funcionavam lá no passado. Uma dessas disciplinas são as plantas medicinais que sempre foram usadas pra tratamento de doenças. Além disso, nesse curso você vai aprender sobre dietas que podem fazer com que você tenha uma qualidade de vida incrível e tenha saúde. Usando os próprios alimentos que nós temos à nossa mesa, você vai aprender também a usar a nutracêutica, usar as vitaminas e os minerais pra promover saúde. São várias as técnicas complementares alternativas que você vai aprender dentro desse curso. São mais de 20 disciplinas em um total de 24 meses de curso. São dois anos. No final desses dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural se você quiser. Além de aprender a cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar daqueles que estão perto de você, você pode fazer da naturopatia uma profissão, porque na verdade a naturopatia é uma profissão que está cadastrada lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, é uma profissão. Na verdade o curso de naturopatia que eu estou dizendo pra você é uma formação profissional, é um curso profissionalizante, um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter um curso superior pra fazer esse curso. Você pode começar a qualquer momento, porque as aulas são online e as aulas também são ao vivo. Você vai usar o seu tablet, smartphone, o seu computador pra você assistir essas aulas em tempo real. Você vai poder até dialogar, comunicar com o seu professor, falar com o seu professor e também com os seus colegas de classe virtual. Se você ficou interessado em ser um profissional da área da saúde natural, usar a natureza ao seu favor, usar aquilo que a natureza produz pra promover saúde, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD ou doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia e se torne um profissional na área da saúde natural, na área das terapias complementares alternativas.